Um laudo da Polícia Técnico-Científica apontou que desde 2021, o ponto de ônibus que desabou sobre um ajudante de pedreiro em Aparecida já estava com a estrutura abalada. O delegado do caso falou hoje sobre a investigação. A perícia expôs muito bem a dinâmica do acidente, dos fatos, e concluiu que o ponto de ônibus estava condenado. Houve uma batida nesse ponto de ônibus que ocorreu no início de 2021, próximo ao que a perícia fala. Havia um circo montado e essa carreta estava montando ou desmontando o circo e ela bateu na pilastra em que ficou exposta. Por isso que aquela estrutura de ferro, de metal, estava exposta daquela forma. A investigação prossegue, é uma investigação complexa, estamos ouvindo várias pessoas e ainda a gente não pode chegar à conclusão sobre culpabilidade. Mas o laudo nos aponta aí o que a gente já havia apurado. Isso significa que pessoas foram omissas e que alguém ou alguém... Precisa ser responsabilizado, resumindo a ópera. Com certeza, é isso. Precisa, né? É o que falta. Precisa. Precisa. Precisa.